E olha, informação importante, atenção em Ioaque, hein? Coloca pra minha imagem. Essa é a Leisa de Ávila Ferraz. É uma servidora pública da cidade de Ioaque, aqui em Mato Grosso do Sul. Ela tem 59 anos e a informação, pessoal, é que ontem uma alçada humana encontrada, né? Dentro de um lixão em Ioaque, pode ser desta mulher. Pode ser dessa mulher. A Leisa estava desaparecida há duas semanas na região de Ioaque. As informações chegam agora. Luan Martins está aqui comigo na tela. Ô Luan, ainda não há confirmação dos exames que o corpo seria da servidora, mas tudo indica que seja, né? Detalhe pra mim, bom dia pra você. Fala, Rodrigão. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso, viu, Rodrigo? Essa alçada carbonizada, ela foi encontrada, então, na manhã de ontem, nesse lixão lá em Ioaque. Inclusive, segundo a Polícia Civil, um suspeito por esse crime, ele foi preso. A polícia ainda informou que a alçada e a arcada dentária foram recolhidos pra poder fazer essa perícia. Lá em Ioaque, Rodrigo, nas redes sociais, várias pessoas, então, comentaram que esse corpo que foi encontrado, essa alçada, melhor dizendo, poderia ser, então, dessa mulher de 59 anos, que estaria desaparecida desde o dia 30 de setembro, mas ainda não tem essa confirmação. Tanto a alçada, como também a arcada dentária, então, foram recolhidos e vão passar, então, por testes de DNA com a família dela pra constatar, saber mesmo se é essa mulher. Segundo, inclusive, os familiares, eles disseram que o suspeito por esse crime seria um pedreiro que fez serviços na casa da mulher alguns dias antes dela desaparecer. Inclusive, esse pedreiro é quem teria levado a Polícia Civil até o local onde estaria, então, essa alçada, viu, Rodrigo? Mas, por enquanto, tudo é investigação. Bem, o prefeito de Ioaque, eles divulgou uma nota, o Valdir Júnior, ele afirma, então, que a Neisa, ela dedicou mais de 30 anos da sua vida ao serviço público e a nota ainda afirmou que ela teria se aposentado recentemente, viu? Como você disse, a servidora, então, o corpo dessa servidora, que é a suspeita, ela é a Leisa de Ávila Ferraz, de 59 anos, mas, por enquanto, não tem nenhuma confirmação da Polícia Civil, Rodrigo, já que as investigações continuam sob sigilo. Mas, claro, a gente continua acompanhando essa história e qualquer atualização a gente traz aqui na programação. Volto contigo. Bom, obrigado, viu, Luan? Só pelas informações, coloca para mim a imagem da Leisa, pessoal, a suspeita de que o cadáver encontrado está lá no lixão, seja da servidora. E uma coisa que intriga, né? É claro que a Ioaque é uma cidade turística aqui no nosso estado e para quem estava compartilhando as informações sobre a Leisa, a última informação que se tinha até então no final de setembro é de que essa mulher estaria aqui em Campo Grande. Depois disso, a família perdeu o contato. E se há uma pessoa presa, suspeita pela morte da Leisa, pessoal, e o corpo dela ter sido jogado no lixão, a gente continua acompanhando esse caso, tá? Se tiver algum familiar da Leisa que queira conversar com o Rodrigão, pode mandar um WhatsApp no 98407-9827, tá? 98407-9827. Pode mandar. Gente, é doloroso demais, né? É doloroso demais. Até um parente da servidora teria colocado na rede social que o corpo seria dela, só que somente com exames de DNA, exames ali da perícia do IMOL que vão poder confirmar se o corpo pertence à servidora ou não.